Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma hunt alternativa daqueles Lost Souls que vai ser aqui em Alahara e em Vengote, você vai ter que ter feito aí a quest dos Blood Brothers e também a quest aí dos Lost Souls, a Feasters of Souls quest para você poder acessar essa hunt aí. Eu acho que existem três ou até mais de hunt desses bichos aí no Tibia e essa é uma delas, é que você vai falar para esse cara, Hi, Vengote, Yes e das três hunts que existem deles, pelo que eu vi essa aqui, é a piorzinha delas, não tem tanto bicho, os bichos assim eles ficam meio separados uns dos outros, então é bem uma hunt alternativa, se os outros lá tiverem com gente você pode vir aqui, que você vai clicar aqui e aí você vai já tá entrando aqui na hunt. Como dá para ver aqui, não tem tanto bicho, na outra lá você mal entra e já vê um monte de gente, de bicho em você, na de... o que tem lá perto de um monte de Venori. Recomendo é level 500 mais, Mage talvez, leve um pouco mais alto, porque Mage né, tem pouquinho a vida e ele sofre mais. Aqui também é onde tem os bosses dessa quest, então talvez por isso que não tenha tanto bicho aqui. mas dá para caçar, ainda mais você quer level mais baixo, e quer testar aí se aguenta esses bichos, talvez essa aqui seja a melhor hunt, porque não vai vir aquela grande massa de bicho em cima de você, de uma vez só, e aí você consegue testando, puxa 3, depois puxa 4, vê se aguenta. E toma cuidado com esse vermelhinho aí, que é o Freakish Lost Soul, porque ele é bem mais forte que os outros tá. Então toma cuidado aí. o bloco nessa aqui tem uns três tipos, mas como eu disse, só tem áreas aqui que você vai andando e não tem nada. Então é uma hunt, como eu disse, bem alternativa. Então se você gostou dessa dica, deixa o like, se inscreve aí para receber mais vídeos aí de hunt de Tibia. Então é isso, valeu, falou e até mais.